150 é GEDEL Quando a gente olha a periferia, a gente percebe pessoas com sonhos, com vontade, com desejos, mas refém de um sistema opressor. E o Senado, ao longo dos últimos 10 anos, se calou à medida que não conseguiu dar ideias, não conseguiu contribuir com o debate nacional com relação ao que fazer. Então acho que GEDEL pode ter essa característica, é essa figura que pode efetivamente comprar essa briga e dizer, olha, é possível fazer, vamos sair do papel e pôr na prática. Então acho que a periferia, que hoje é refém de uma ausência clara, de uma política indutora do Estado no sentido de tirá-los da criminalidade, mas ao mesmo tempo apontar caminhos. Porque não basta só combater o narcotráfico, não basta só pôr polícia na rua, mas você tem que apontar novas perspectivas, novos caminhos para essa juventude. Então acho que GEDEL deverá fazer no Senado um papel diferenciado, no sentido de fazer o combate, mas ao mesmo tempo propor novas diretrizes, novos caminhos para que a juventude não tenha só o caminho do Nina Rodrigues, do tráfico, mas eles tenham também outro caminho, que é o caminho do desenvolvimento, o caminho de uma vida mais qualificada, uma vida com perspectiva de não viver só até os 14 anos, mas poder chegar aos 40, aos 60, aos 80, quem sabe aos 100 anos. Então acho que essa voz no Senado pode fazer, acho que é ideal. GEDEL tem essa característica, ele é brigador, ele não foge da raia, ele é parecido muito com a juventude. A juventude tem essa inquietude, ele também tem, ainda que tenha uma juventude mais acumulada, mas ele é inquieto e nós somos inquietos. Então acho que o Senado precisava de alguém com essa capacidade, de nos unir, mas ao mesmo tempo com a capacidade de fazer, de chegar lá, comprar briga, tomar conta mesmo e dizer assim, olha, vou lutar pelos países. 150 é jantel!